Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo E galera, estamos começando mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Eu estou com o cabelo muito zoado, estou com a cara zoada, estou com tudo zoado Por quê? Eu não sei, mas enfim É... peraí, deixa eu limpar a câmera aqui, eu acho que está muito ruim Enfim, agora sim Hoje, irei... Irei fazer alguma coisa muito importante Ou não Enfim... É... Enfim, hoje eu vou... Na casa de um inscrito que eu conheci ele faz pouco tempo É... Eu encontrei ele na rua, na verdade ele que me parou e tal Ele... É muita gente boa e tudo mais Curti conversar com ele também É... E ele falou se um dia eu podia gravar com ele É... Ajudar ele e tudo mais Tipo, dar uns toques e essas coisas assim do tipo E eu tipo, falei não, de boa cara Bora aí, vamos gravar Vamos tentar te ajudar, te dar uns toques e essas coisas do tipo Porque é assim galera Quando eu comecei no YouTube Eu pedi a ajuda do Ítalo Mesmo tipo, não conhecendo ele tanto assim Então tipo, não custa nada eu fazer isso, entendeu? Não custa nada eu tentar ajudar Vocês às vezes Se quiserem mandar mensagem no direct no Instagram Que geralmente é o que eu mais uso Ou no meu e-mail Pode mandar Que eu vou dar dicas pra vocês Do que o Ítalo já me passou Do que eu já aprendi sozinho E entre outras coisas Pra quem tá querendo começar um canal aí, beleza? Então tipo, pode ser Que eu fale coisas boas pra vocês assim Tipo, consiga fazer vocês Melhorarem o canal de vocês E pode ser que tenha coisas que vocês já sabem Que eu falo pra vocês Mas enfim Eu vou lá na casa dele Mandei mensagem Tô esperando aqui O pai do Italaque chegar Porque ele tá vindo Eu acho Não sei Pra gente Pra ele deixar umas rodas do carro aqui do Ítalo Pra depois A gente colocar E tudo mais Pras outras coisinhas pessoais nossas aqui Beleza? Então tipo Vamos lá É... Vamos ver Eu vou tomar um banho Óbvio, não vou desse jeito aqui, né? Porque Pfff, assim não dá, né, mano? Mas enfim Eu espero que vocês gostem do vídeo Não esquece de curtir, comentar e compartilhar Que isso daí ia ajudar muito o canal a crescer Eu espero que vocês estejam gostando muito do canal Que isso me deixa muito feliz, beleza? Então bora lá O canal voltou A ativa logo Já finalmente Nossa É sério, galera Eu falo muito isso Porque é uma coisa que Fazia muita falta pra mim Muita falta mesmo Mas Agora Estamos na ativa de novo Beleza? A gente ficou com dois dias aí Sem vídeos Mas agora vai voltar A ativa aí de novo Tudo normal Porque Eu tava na minha tia Eu tava comendo muito no Natal E eu tenho certeza Que vocês também comeram muito no Natal E a mesma coisa aí Tô ficando um bolotinha Logo menos Projeto Hashtag vem gordo aí É... Ficar um pouco mais gordo Do que eu acho E Basicamente é isso Pode ser que a Kirsty não goste Mas enfim Vamos dar uma engordada aqui Porque eu tô me sentindo muito magro E eu não quero ficar assim Ou talvez eu volte ao projeto fitness Mas eu acho muito difícil Mas enfim, galera Eu vou tomar um banho Vou me arrumar aqui Tudo mais Blá, 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 blá E depois eu volto com vocês Beleza? Valeu, falou E até daqui a pouco Pronto, galera Agora estou Melhor Estou muito melhor Minha parecida Está muito melhor Estou até mais motivado Mas tenho que correr Porque pode parecer Que vai chameir Mas enfim É... Só falta colocar o tênis agora Agora estou todo bonitão Essa camiseta aliás Foi minha prima Minha prima que me deu De Natal Enfim Estou bonitão Enfim, galera Estou indo Trocar aqui E me arrumar Antes que o tempo mude Eu não sei se vai mudar Eu não sei de nada Mas esse tempo está estranho Está muito estranho Passei um reboque na cara De leve E sim Parece que o tempo vai mudar Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como eu falei pra você, galera Não esquece de deixar o like Comentar, compartilhar pra geral Isso daí ajuda bastante O canal a crescer Beleza? Então Vou terminar de arrumar aqui Minhas coisinhas Tirar uma bagunça E já estou indo A few moments later Galera, é o seguinte Já saí de casa Estou aqui do Codopirei Eu falei que ia chover E eu acho que vai chover Olha aqui Os pássaros Campam aqui Não tem barulho de carro, mano Aqui é muito da hora De manhã Quando eu estou indo trabalhar Não sei se vocês já perceberam Em alguns vlogs meus Poucos que eu já fiz de manhã Mas, tipo Dá pra escutar Os pássaros cantando É muito foda, galera Uma vez eu mandei áudio pro Ítalo E, tipo Dá pra escutar certinho Os pássaros cantando Mas, enfim Como eu falei pra vocês Olha a nuvem ali, ó Tem a nuvem Léo E tem a nuvem Branca Lá na ponta Não sei se vai dar pra vocês verem certinho Mas Eu acho que vai dar pra ver sim Mas, enfim Ali na frente tem umas manas do jardim Dá aquela parada nas árvores, né O cara vai meter no facão ali Mas, enfim Já estou quase saindo do condomínio Esse vlog vai ficar um pouco grande Sim Mesmo editando Mas agora eu estou mais bonito, né Eu estou mais bonito Enfim Quando eu vou chegar lá Eu já volto com vocês Fui Galera Seguinte, ó Estou aqui na casa do Bruno Como eu falei pra vocês O canal do Bruno vai estar aqui na descrição Beleza? Corre lá que Quando eu postar esse vídeo Não sei se vai estar no canal dele Mas já se inscreve no canal dele aí Porque ajuda muito Ele A crescer o canal dele Deixa o like nos vídeos lá Comenta Dá alguma sugestão também pra ele Coloca a hashtag Vim pelo canal do Léo Que aí a gente vai saber A quantidade de gente que veio E ele também vai começar a gravar Alguns vídeos comigo também Como nesse aqui de agora Que ele está gravando junto comigo Beleza? Então não se esquece, galera Se inscreve no canal dele Que isso daí vai ajudar muito O canal dele Beleza? Ele está começando agora Mas já deixa aquele like Já se inscreve Já compartilha Já vai dando aqueles toques marotos pra ele Porque isso daí vai deixar ele Cada vez mais motivado Pra gravar pra vocês Eu tenho certeza que vocês vão curtir O canal dele também Porque é muito legal Beleza? Eu já gravei alguns vídeos lá Pro canal dele também Então se você quiser ver Se inscreve Quando sair o vídeo novo Comigo Ele vai postar lá pra gente Pra vocês verem Pra eu também ver Porque eu não vi o resultado Porque a gente só gravou Tem que ver as edições e tudo mais Mas enfim Basicamente é isso O que a gente fez hoje, mano? Você quer dar spoiler? O que você quer fazer? É, eu vou falar um pouco Com a gente Fala então A gente fez o desafio da garrafa, né? Uhum E também a gente fez o Que tinha mandado as perguntas A gente foi e respondeu Exatamente No... No Instagram, né? Então, galera Basicamente foi isso A gente tinha feito dois desafios Porém um desafio Que a gente gravou Por quê? Porque eu fiz um desafio, mano Nossa, mano Foi muito difícil Esse desafio, galera Vocês não tem ideia Do quanto foi difícil Eu que inventei O desafio da garrafa Vocês Eu não vou dar detalhes Porque vocês vão ter que assistir Esse desafio Porque não vai ter graça, né? Se eu falar aqui agora E basicamente Eu falar qual que foi o vídeo E o outro foi um Respondendo as perguntas Foi bem rapidinho Eu tinha feito no meu Instagram Lá tudo certinho E aí Basicamente O que que aconteceu? Respondi algumas perguntas Dos inscritos Junto com o Bruno Vai sair aí no canal dele também E... Basicamente São esses dois vídeos Tanto um desafio Da garrafa Porém um desafio Versão Léo Negro E um respondendo as perguntas Que a gente respondeu Perguntinhas lá dos inscritos, né? Vai estar tudo aí na descrição O canal dele Pra vocês se inscreverem Pra vocês assistirem E darem like Muito like Tem que dar muito like Nesse vídeo, beleza? E no vídeo do Bruno também Em todos, galera Vem todos os vídeos do Bruno E comentem lá Também, beleza? Quer falar mais alguma coisa, cara? Só pra gente ver Beleza? Beleza? Então, é o seguinte, galera Basicamente Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu ia mostrar mais coisas Porém, tipo Eu mais comi do que... Eu comi muito, mano Eu comi muito, galera Vocês não têm ideia Mas, enfim Eu ia gravar mais coisas Mas, quem sabe Na próxima vez eu me gravo Mais coisas pra vocês Tipo Algumas coisas Vai gravar E muitas coisas E aí A gente vai ter um vlog Muito mais da aula, beleza? Então, se você esquecer Ah, se você não for Vou gritar Não se esquece Isso daí ajuda muito Se você for Já Descita Não se esquece Não se esquece De deixar o like Não se esquece Não se esquece Não se esquece Não se esquece Isso aí, galera É nóis Não se esquece Não se esquece Até o próximo vídeo Valeu Não se esquece Não se esquece Se inscreva no canal Se inscreva no canal